Olá, meus amores, gente linda que acompanha o canal. Eu estou aqui no centro de Joinville, ó, em frente ao batalhão, tá? Estou com o alerta ligado e hoje eu decidi fazer, gente, um tour aqui por um pedaço aqui da nossa cidade, tá? Muitas meninas me pedindo, muitas pessoas que não conhecem Joinville, a maior cidade aqui de Santa Catarina, eu resolvi fazer um tour pra vocês. Espero que vocês gostem. Então, gente, ó, eu vou começar aqui do centro de Joinville, em frente ao batalhão. Vou filmar um pedacinho pra vocês conhecerem a nossa cidade com o Cleide em casa. Espero que vocês gostem. Se você gosta desse tipo de vídeo, já aproveita, curte, compartilha e se inscreve pra nos ajudar. Vamos começar aqui do batalhão, tá? Então, gente, aqui é o batalhão, é o batalhão de infantaria, né? Então, gente, ó, aqui fica o centro, tá, gente? E nós vamos fazer um tour com vocês hoje. Espero que vocês gostem. Então, gente, vou conversando aqui com vocês, gravando um pouquinho, tá, gente? Que estou aqui na boleia. Saindo aqui, gente, nós vamos atravessar a cidade para a Avenida JK, tá? Estamos bem no centro de Joinville. Então, pra quem não conhece, você vai aprender aí e conhecer um pouquinho dessa grande cidade, uma das, a cidade maior, o maior polo de indústrias aqui de Santa Catarina, tá, gente? É a primeira cidade, é, o primeiro, a primeira cidade aqui, a única cidade, na verdade, gente, que temos, que tem aqui a sede do Bolshoi, tá? Joinville, a cidade da Dança, tá? Aqui nós vamos sair, gente, na Avenida JK, tá? Vou fazer o contorno aqui com vocês, pra gente pegar o centro mesmo, centro-bairro. Hoje eu vou estar no sentido centro-bairro. Muitas pessoas pedindo aí, gente. Eu não sabia que vocês gostavam tanto da cidade de Joinville, então. Nós moramos em Joinville. Nada melhor do que fazer um tour, né, gente? Pra botar no canal aí, que a Cleide em casa ama fazer tour, tá? Se vocês gostarem, já deixem aí o que vocês gostam dos bairros. Temos muitos bairros aqui, que tá muita gente pedindo sobre a Tupi, gente, que é a maior firma, fábrica aí da América Latina, se eu não me engano, tá? Vou dar uma olhadinha no Google e depois eu faço. Temos castelinhos, tá? Muitas pessoas perguntando sobre os castelinhos de Joinville. Tem dois castelos, tá? Com certeza que eu vou fazer também, ó. Agora estou aqui no sinal, né? No sinal, esperando abrir, gente. Vai ser um tour, assim, bem no corridinho, tá? Ao vivo aí, com o Cleide em casa, conhecendo a cidade de Joinville. Quem mais ama aí, gente, conhecer cidade? Então, vocês deixem nos comentários se vocês gostam. Aqui, gente, tem a Passarela, tá? Eu não vou falar por nome agora, porque eu não sei. É Passarela JK. Aqui temos a igreja maior aqui, gente, que é a igreja matriz, tá? Linda essa igreja. É São Francisco de Assis, ó. Ela é uma igreja linda. Se vocês gostarem, uma hora eu faço um tour nela. Ela é linda. É uma das maiores igrejas, bem aqui no centro, na Avenida JK. Então, nós vamos atravessando por aqui, tá, gente, ó. Eu vou dar aqui, vou sair agora na João Colim. Que é uma rua que atravessa toda a nossa cidade aqui, ó. Bem na área central de Joinville. Aqui, gente, tem uma pracinha muito linda, ó. Com muitos desenhos de artista plástico. Também as crianças que ficam por ali brincando, ó. Aqui temos o Shopping Miller aqui pra trás, tá? E agora vamos para João Colim, tá? Então, hoje não tem sol, né, gente? Mas, enfim, estou aqui no centro e resolvi gravar um pouquinho, ó, gente. Aqui tem uns prédios abandonados, tá? Aqui era a antiga Apolo, uma loja gigante, uma das maiores de Joinville. Ele fechou, era bem na sua esquina, esquina Apolo aqui, ó. Desde quando eu era jovenzinha, eu amava comprar tênis aqui, gente. Mas agora ela está assim, ó, meia detonada, né? Mas faz parte aí do patrimônio aqui da cidade. Então, eles não podem estar mexendo. Eles podem só arrumar, não podem mexer, né, gente? Aqui também, gente, ó. Aqui foi reformado, ó. Tudo aqui, prédios, casas, né, do patrimônio. Que aí pode só reformar, mas tem que manter, manter do mesmo jeito, tá? E agora eu vou atravessando aqui a João Colim, tá, gente? Que é uma das ruas principais aqui, ó. Tem a Blumenau lá embaixo, aqui na outra rua, que é a rua do maior hospital aqui, que é o Dona Helena lá, gente. Olha lá atrás, que ela só vai. E essa aqui só vem, né? Então, aqui é uma rua que todos que vêm no centro não deixam de visitar. Porque tem muitas lojas, é, lanchonete, ó. Tem uma loja bem grande de calçado, que é a Rochelle. Tem a Caixa Econômica. Aqui tem muitas, é, muitas coisas, lanchonetes. Ó, lojão Colim. Então, rua João Colim de Joinville. Uma das ruas, das principais ruas aqui de Joinville, tá? Mostrando aqui pra vocês, passeando e fazendo esse tour pela cidade de Joinville com Cleide em casa. Quem gosta, já deixa nos comentários. E me falem aí se vocês gostam desse tipo de vídeo pra mim estar fazendo mais, trazendo aqui pro canal. Cleide em casa ama fazer tour, tá? Gente, aqui, lá na frente, ó, é a antiga prefeitura de Joinville. Ó, nós vamos parar bem aqui. É aquela torre lá, tá vendo? Aqui vai pro aeroporto, tá, gente? Na Avenida Santos Dumont, fica o aeroporto de Joinville, né? O único que tem. E aqui nessa torre gigante aqui, gente, é a antiga, que tá escrito O Farol, ó. É a antiga prefeitura de Joinville, tá? Ó, tá. Fizeram uma lanchonete. Aqui uma loja milhunga. Loja que eu já tenho vídeo no canal sobre essa loja. Uma loja gigante. Tem um tour também. Outra hora eu faço mais um tour aí, vocês gostam, né? E agora a gente vai seguindo aqui, tá, gente? Ela é bem prolongada essa rua, porque ela tem, ela tipo assim, ela vai pra todas as ruas da cidade. Então, se você quer vir na cidade de Joinville, se você está por aqui, você provavelmente vai passar na rua João Colim. Porque ela distribui praticamente toda a cidade. Então, é as duas ruas mais importantes aqui do centro, que é essa aqui, que é a João Colim. E é de baixo, que é a rua Plumenau, tá, gente? Que ela vem no sentido de vir pro centro. Essa aqui é no sentido, aqui é sentido bairro pro meu bairro, tá? Mas tem muitas aqui revendedoras de carro, ó, gente. Muitas revendedoras com muitas promoções, tá? Promoções de carros novos. Então, provavelmente, quem vai vir também ver, ó, que tem o carro da, a loja da Jeep, ó. Muitos de Jeep Novo. Então, aqui é a rua, é o ponte aqui. Tem o mercado, o mercado Grandão. Aqui tem o hospital também, ó, que é a Pevida. Enfim, aqui é essas ruas, assim, de negócios, de mercado, lanchonete. O ponte aí da cidade. Lembrando aí que temos muitas, ó, que tem o Imperatriz Supermercado, tá vendo? O Mercado Grandão também. E muitos mercados. Tem aqui, ó, Geraldo Casa, esses de imóveis de decoração e imóveis rústicos aqui. Ó, gente, aqui temos Catarinense, que é uma drogaria gigante, que tem uns 4, 5 aqui já em Ville. O prefeito é o filho aí do dono da Catarinense, pra quem não sabe, né? Tem a Via Inox, gente, ó. Via Inox Tramontina. É maravilhosa. Tem todos os produtos da Tramontina aí. Com preços bons. Aqui temos mais um. Aqui temos o Barigui, gente. Grupo Barigui de semis novos, quem é que já ouviu falar. Aqui temos o Balarote, gente, onde eu comprei a maioria das coisas lá de casa. Vocês me perguntam. É aqui, ó, Balarote. Ó, mais um aqui, ó. R Shredder, automóveis. Casas d'água, gente, que é toda linha também de material. Também já comprei, né? Aqui temos a Delta, gente. Delta Veículo, tá vendo? Como tem praticamente todas, gente, as marcas de carros aí que vendem, tem por aqui. E aqui tem o Angelone, um mercado gigante também. Muito bonito esse mercado. Gosto muito. Tem umas coisas bem gostosas. E os preços, gente, mais ou menos, né? Mas aqui é mais, assim, a nata da cidade que compra no Angelone, né? Porque fica mais na área central. Lembrando aí, gente, que Joinville é a maior cidade de Santa Catarina. É um tipo assim, ó, São Paulo, né? Maior cidade. Lá de São Paulo é São Paulo. E aqui a maior cidade é Joinville, mas não é a capital, tá, gente? Não é a capital. A capital de Santa Catarina é Florianópolis. Florianópolis, não sei porquê, ficaria tipo entre Rio de Janeiro e São Paulo. Porque Rio de Janeiro tem as praias, tem. Aqui em Florianópolis tem as praias, então ninguém entende até hoje. Fica aquela rivalidade aí. Meio que aquela rivalidade aí entre Joinville e Florianópolis. Porque Joinville é a maior cidade. Teria que ser a capital, mas não é. Então os floripanos aí, os manezinhos, ficam meio que assim. Mas são tudo gente boa. Mas somos a maior cidade. É um orgulho aqui, gente, morar em Joinville. Então tem muitos empregos por aqui. Só não trabalha quem não quer mesmo. Agora, gente, eu tô saindo aqui da Joincolim. Estou pegando aqui. Eu vou aqui pra Tenente João, tá? Eu não sei se é essa aqui ainda, gente. Aqui é uma igreja bem linda também, que é a Santo Antônio. E aqui eu acho que eu vou sair na Tenente, tá, gente? Na Tenente João aqui. Essa rua aqui é uma rua paralela que eu não sei que vai sair lá na Tenente, tá? Tenente João aí. E aí vai pro sentido bairro, tá, gente? Ó, aqui também tem muitos prédios. Aqui é uma rua a mais mesmo só pra dar acesso. Mas é essa hora que eu aproveitei pra fazer esse tour. Porque também não tem muito movimento, né? O movimento tá baixo agora de manhã. E eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, tá, gente? Deixem nos comentários pra nós fazermos mais tour aí. Pela cidade de Joinville. Conhecendo aí um pouquinho da cidade de Joinville. Maior polo industrial que fica aqui no sul, gente. É orgulho dessa cidade, tá? Ó, em tudo que é lugar que você vê, gente. Você vê uma firma, ó. Aqui é uma firma. Aqui é uma academia. É muitas lojas, ó. Aqui tem a pizzaria Bajo, tá, gente? Pra quem não sabe, nós somos Bajo. Aqui tem uma padaria gigante que eu amo. Tem um café bem gostoso. A hora que eu vim, vou trazer. Aqui, gente, é a Janga. É a casa do caranguejo. É o Janga, gente. Uma delícia, ó. Os caranguejos aí gostosos. É bom que tem caranguejo fora de hora. Quando você quer comer um caranguejo, tem por aqui. Aqui tem a Assembleia de Deus. Aqui tem a Tintomax. Tintomax. Agora vamos parar um pouquinho aqui, gente. Pra pegar aqui, ó, a Piratuba. Que é uma cidade... É uma... É uma rua bem conhecida também, gente. Não tem... É quem se criou por aqui. Que mora por aqui, gente. Quem não conhece o Piratuba. A rua Piratuba. É uma rua muito conhecida. Então eu vou passar pela rua Piratuba, tá? Vou sair lá embaixo na Blue Fit. Onde eu fazia academia antigamente. Na Blue Fit, aí. Essa academia bem conhecida. Que eu acho que é aí de São Paulo, tá? E eu vou fazer esse vídeo bem meio sem edição. A gente vai ser bem no corrido mesmo. Pra ver se vocês gostam, tá? É uma experiência com o Cleide em casa. Fazendo um tour pela cidade de Joinville. Mostrando um pouquinho da cidade. Que muitas pessoas estão me pedindo, gente. Os castelinhos. Vocês sabem que Joinville tem dois castelos? Tem um aqui no bairro Espinheiros. Que uma hora eu vou fazer o tourzinho por lá também. Pra mostrar. E tem um outro que é o do Curandelli. Que ele acabou de falecer. Semana passada. Então, umas duas semanas faz que o dono faleceu. Quem fez esse... Que criou esse castelo. É lindo, gente. Vocês acreditam que eu nunca fui lá perto? Eu vou aproveitar uma hora pra ir. E levar vocês junto comigo. Fazer o tour, tá? Ó, gente. Estamos aqui, né? Aqui estamos na rua... Na famosa rua Piratuba, gente. Que tem o Morro do Finder. Que é lá atrás, ó. Atrás dessas montanhas aqui. Fica o Morro do Finder. Uma hora eu venho passear com a Sofia. Faço um videozinho lá atrás, gente. De shorts pra vocês verem. E assim nós vamos indo, gente, ó. Tá vendo o morrinho que faz? Tem muitos prédios aqui. É uma rua mais residencial, tá? Aqui é mais residencial mesmo, né? Aí aqui sobe pra Rua do... É, pro Finder aqui, gente. Lá em cima aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Lá em cima é o Morro do Finder, ó. É muito lindo. É um lugar todo preservado. Que você vai passear lá. Muita área de mato. E assim, gente, ó. A Rua Piratuba. Vamos descer agora. Aqui na Rua Piratuba. Pra sair pro bairro Iririú, tá? Saímos aqui do bairro... Do bairro... Meu Deus, gente. Bom Retiro, tá? Aqui estamos no Bom Retiro. Vamos sair pro bairro Iririú, tá? E aí depois eu faço um tourzinho pra vocês, gente. Lá do Castelo do Espineiro. Todo mundo tá me pedindo do Excalibur. É um castelinho. Que é muito lindo também, né? Então, gente, ó. Chegamos aqui no... Deixa eu tirar isso aqui, ó. Chegamos aqui, gente, pra atravessar a Rua Piratuba. Pra ir pro bairro Iririú, tá? Aqui na esquina, gente, fica a Blue Fit, tá? Pra quem não conhece a Blue Fit... Ó, eu tirei o negócio aqui, ó. Já ia me encostando assim. Assim. Pra quem não conhece, gente, a Blue Fit, tá? Fica ali atrás. A Blue Fit já deu o sinaleiro. A Blue Fit fica aqui à esquerda. A minha esquerda, tá bom? E aí vamos continuar, gente, aqui. Pra terminar o vídeo aqui. Conhecendo um pouquinho do bairro aqui. Do centro, sentido bairro, tá? Da cidade de Joinville. Muitas pessoas pedindo, né? Perguntando. Sabe que a gente mora aqui em Joinville. E vamos apresentar um pouquinho. Cada vez em quando eu vou fazer um videozinho de tour aí pra vocês, tá bom? Pra estar modificando aí também. É trazendo novos... Novos vídeos, novos conteúdos aqui pro canal, gente. Cleide em casa não para, tá bom? Aqui fica, nesse amarelinho ali, gente, ó. Fica... Fica o Terminal Norte aqui. Viririú. Terminal de ônibus, tá? Então, se você vem aqui pro bairro de Viririú, provavelmente se você pegar o ônibus, você vai pegar aqui, tá? Terminal Norte, ó. Aqui é o binário, tá, gente? Que vai sentido pros bairros Aventureiro, Barro Bairro Coavista, Espinheiro, Jardim Iririú, Iririú. Estamos aqui... Aqui é bairro Iririú, tá? Assim seguimos aqui, gente. Aqui, gente, você vai sempre reto. Vai sair lá no Hospital Regional. E também na Tupi, tá, gente? Muitas pessoas me perguntando como que faz pra chegar na Tupi. Uma hora eu vou fazer um videozinho também, tá? Então, Cleide em casa, saindo hoje, dando uma voltinha pra vocês pras cidades de Joinville. Aqui também, gente, ó. Tem muitas firmas, tá vendo? Tudo que é lugar, você vê fábricas, ó. Tá vendo? Tem outra fábrica. Ali tem duas, ó. Então, tudo que é canto que você chega em Joinville, você dá de cara com esses galpão, gente, de firmas, né? Trabalho e trabalho. A gente aqui só trabalha. Então, gente, saindo do binário, olha, agora já está até vindo um solzinho, gente. Tá querendo abrir um sol, né? Acho que vai dar sol hoje, né? E aí, saindo do binário, gente, nós estamos entrando aqui, ó, na Rua Papa João 23, tá? É uma rua muito famosa aqui, gente, pra quem vem em Joinville. Ah, essa rua todo mundo conhece. Essa rua, ela vai sair nos bairros Boa Vista, Comasa, Espinheiro. Então, é uma rua bem movimentada, gente, ó. Aqui já o movimento começa a pegar. E aí, a gente vai aqui seguindo, tá? E aí, gente, você vai seguindo em frente por aqui, que lá vai ter um morro, ó, gente. Vocês já vão ver lá em cima, ó. Lá em cima, ó, é a Mata Atlântica, tá? É a Mata Atlântica, ó, lá atrás, tá vendo? Lá começa, é, bem, é. Lá pra trás, gente, tem o Morro das Antenas. Não sei se vocês conseguem ver. Acho que vocês não vão conseguir ver daqui. E o Mirante de Joinville, tá? É um ponto turístico aí bem grande que fica atrás dessas matas lá pra direita, tá? Uma hora eu vou fazer um tour também, gente, lá no Mirante, né? Já tem o videozinho do Mirante, mas estão pedindo aí pra mim um tour do Mirante, gente, de Joinville, que é um dos pontos turísticos maiores que tem por aqui. Então, você sobe lá atrás daquelas matas lá pela cidade. Não é por aqui, tá, gente? Dá a volta lá pelo centro, ó. E você vê toda essa área aqui atrás, tá? Quando eu ir lá, eu mostro pra vocês. Então, dá de ver toda a Bahia da Bapitonga. Então, aqui vai sair também na Bahia da Bapitonga, gente. Você vai subir aquele morrinho lá na frente. A gente lá embaixo tem um hospital regional. Aí vai reto, já vai sair na fábrica da Tupi também. É uma coisa que vocês me perguntam esses dias. Tinha umas pessoas aí que perguntaram sobre a fábrica Tupi. Pra mim, gente, como a gente cresceu aqui pra Joinville, a fábrica Tupi, gente, pra mim é familiar. E muitas pessoas falaram, não sei se você já ouviu falar, na fábrica Tupi é uma das maiores fundições, gente, fábrica gigante multinacional da América Latina. Se eu não me engano, tá, gente? Se eu estiver falando alguma coisa, vocês me perdoem aí. Que eu estou assim meio... Ainda não peguei a fundo. Mas quando eu fazer o tour aí pela Tupi, eu vou ver certinho pra falar pra vocês, ó. Aí aqui, gente, ó, eu vou... Aqui é um shopping, né? Era um shopping leste, mas agora é mais laje de conveniência. Aqui é um colégio, ó, o colégio do SESI. E aí nós vamos subir o morrinho aqui, gente, com vocês, tá? Ó, a mata que eu falei pra vocês, que dá de ver tudo lá do mirante, é essa mata aqui, gente. Ó o trânsito aí, gente, ó. Então hoje é um dia aqui a ProRim, tá, meus amores? Lá atrás fica a ProRim. Não sei se vocês conseguiram ver ali, gente, ó. A ProRim, ó. Eu tô é doida já, achando que era lá atrás, mas não é, gente. Ó, ProRim aí, ó. Tá vendo? A ProRim é um dos hospitais maiores que tem também, gente, da América Latina. Não sei se não é o único, tá? Porque vem pessoas de todo, de todos os lugares, gente. Se trata aqui na ProRim, tá? É uma grande, é uma grande ONG aí que ajuda muito as pessoas. Gente, é uma pessoa, as pessoas, assim, muito humanitário aí, tá? Ó, a ProRim, tá? É uma coisa que não cobra, tá? Pra atender pessoas que têm problema do rim, né? Faz implante, todas essas coisas aí. Então, gente, todo mundo que faz implante tem que passar pela ProRim. Então, gente, ó, olha que bairro legal. Esse aqui, gente, estamos chegando aqui no bairro Boa Vista, ó. Aqui é o hospital, tá, gente? O hospital Hans de Terchimit. Meu pai trabalhou aqui, tá? Porque meu paizinho querido João Pedro Bajo trabalhou nesse hospital, gente. Ele era pedreiro, tá? Então, ele ajudou o levantar isso aqui. Aqui, gente, temos um radar, né? Vamos abaixar o celular aqui. E aí, aqui nós vamos dar de frente, lá atrás, já vamos por Castelo Calibuta, gente. Que outra vez eu faço um tourzinho pra vocês. Então, hoje eu quis mostrar mais esses pedaços por aqui. Aqui nós vamos entrar na rua Albano Schmidt agora, tá? Ó, se você for reto, você vai dar lá na Tupi. Atrás daqueles matos já fica Tupi. Mas, como eu vou atravessar pra cá, gente, eu vou voltar pra cá, para o bairro Iririu, porque eu tenho que vir numa clínica aqui, lembrando que eu vou só fazer exame, tá, gente? Tô fazendo os exames de rotina aí, como todas as mulheres têm que fazer, tá? Então, agora aqui é Albano Schmidt, que vai chegar lá embaixo, vai chegar a curva do Nereu, a famosa curva do Nereu. Eu vou terminar aqui, gente, então, nesse pedaço, ó. Aqui é a rua Albano Schmidt, aqui essa rua, gente, tem de tudo o que você precisa, tá? Desde padaria, calhas, lojinhas, aquelas lojas enormes aí que tudo você precisa de lojas pra comprar pra casa. Aqui tem tudo, gente, tudo, lojinhas mil e uma utilidades, tem lojas de imóveis, tem lojas de carro também. É uma rua bem versátil pra quem conhece aqui, gente. A Albano Schmidt tem tudo, tem o Condor, o Mercado Condor, que eu já fiz compras e já fiz o tour pelo Mercado Condor. O Bistec, não, gente, o Bistec fica lá pro outro lado. Então, essa aqui é uma rua bem movimentada, gente, ó. Então, eu estou aí fazendo esse tour. É... Um tourzinho pra vocês, né? Agora eu já peguei mais movimento. Vocês viram que lá pro outro lado tava bem vago, né, gente? Mas aqui já está bem mais movimentado. Mas, enfim, né? Vamos que vamos. Estamos quase terminando já. Pra nós terminar aí o nosso vlog, o nosso vídeo de tour pela cidade de Joinville. Gente, eu liguei o ar aqui, ó. Embaçou o vidro, né? Então, vamos comigo aí conhecer um pedacinho da cidade de Joinville. Aqui também é uma casa d'água, gente. Olha que gigante que abriu, ó. Aqui eu comprei o piso da minha piscina lá, que tava mais em conta, tá? E assim, gente, aqui é o Condor, ó. Mercado bem grande, né? Aqui tem o posto de saúde e lá é o Condor, ó. Famoso Condor. Aqui tem mais uma lá da Tinto Max. E assim, vamos saindo da Albano Schmidt, gente. E vamos chegando aí na... Chegando aí na... A Curva do Nereu, tá? Eu vou mostrar pra vocês a Curva do Nereu. É a famosa Curva do Nereu aqui. Todo mundo que mora em Joinville conhece a Curva do Nereu. É um senhor que morava... Ele morou... Acho que já faleceu, né, gente? Mas a família mora tudo por ali ainda. Então, todo mundo fala Curva do Nereu, porque era o seu Nereu, né? Ó, a gente aqui também tem uma joalheria bem grandona, ó. A joalheria Santos. Aqui tem o negócio da Prefeitura. Ali é uma loja de pisos também. E lá na frente, gente, tem uma Megamix, que eu gosto muito de comprar muitas looks também lá, ó. Não sei se eu vou aproximar pra vocês verem, ó. Já que parou aqui no sinal, gente, vamos conversar com o Peyton em casa. Vocês perguntam muito dos meus looks também. Eu amo comprar nessas lojinhas, sim, gente. Aqui é a loja do Barão. Barão Megamix. Megamix é Barão, tá? É tudo no valor de R$ 59,00. Vocês me deixem aí se vocês acham barato. Eu acho, gente. Eu acho que mais compensa do que ir até em São Paulo. Tem loja aí que em São Paulo tá mais caro. Ó, cada roupa linda, quando eu comprar algum look que eu mostro pra vocês, ó. Ó, gente, é só look bonito aí. Tudo o valor máximo é R$ 59,00. Mais recalçadinhas. É de tudo, gente. Ó, aqui tem mais uma loja de móveis. Então, essa rua aqui, ela tem tudo que você precisa também. Então, Jorivilha é assim, gente. Todas as ruas aí, praticamente, né? Ó o radar por aqui. Um radarzinho. Ó, estamos quase aqui. Vamos parar, né? Pra atravessar a rua, tá, gente? Tô fazendo aí um tour sem corte, tá? A senhorinha atravessou aqui. E agora vamos reto por aqui, gente, ó. Ali é a famosa curva do Nereu, que nós vamos passar agora, tá? Ó, embaçou o vidro aqui, gente, ó. Como embaçou. Deixa eu ligar aqui o negócio aqui, ó. Pronto. Já desembacei aqui, ó. Ó, gente, aqui é a tradicional curva, tá? Curva do Nereu. Lá vai pro Jardim de Iriu. Aqui continua na rua Iriu, tá? E assim vai indo, gente, ó. E agora nós vamos pra cá, gente. Eu vou na clínica aqui perto e já vou terminar o nosso vlog por hoje. Nosso tour. Espero que vocês tenham gostado, tá? Então, gente, vou terminando o nosso vídeo. Vou seguir viagem por aqui. Vou voltar ao meu... Vou voltar ao meu... Ao meu trajeto que eu tenho que ir no médico. Começando a semana com vocês, tá bom, meus amores? Então, espero que vocês tenham gostado aí de ter passado conosco aí um pouquinho do nosso dia, tá? Dando uma voltinha com o Cleide em casa, mostrando um pouquinho da nossa cidade de Joinville, tá? O maior polo industrial aqui do sul. Então, obrigado pelo carinho, tá, gente? Aqui, lembrando que também é uma área que é um lugar que tem muitas áreas verdes, tá, gente? Então, vocês vejam aí nos meus vídeos, tem muitos passarinhos. E eu amo. Eu amo essa cidade. Gente, Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado do nosso tour conhecendo um pouquinho de Joinville. E até o próximo. Um beijou. Fiquem com Deus. Tchau.